O que aconteceu, Arturo? Fui um idiota, você tinha toda a razão. O Mariano esteve sim com a Tereza. E os dois não eram só noivos. A Tereza dormiu com aquele imbecil. Tente-se acalmar, por favor. Por favor, sente-se. Vamos conversar, calma. Eu vou pegar um pouco d'água. Não, quero uma bebida mais forte. Escuta, senhora. Eu não tenho por que dar explicações da minha vida. Você disse que havia outra pessoa. E quero saber se você já tem outro homem que... Ai, olha, eu jurei que não tenho nada a ver com o Rubem. E não penso em chegar perto do Rubem. Além disso, minha vida não é da sua conta. É que você falou com tanta emoção que... Eu entendo que a senhora queira salvar o seu casamento. E eu garanto que não serei eu quem vai se colocar no seu caminho. Então, por favor. Saia daqui. Está bem. Mas quero deixar bem claro que o Rubem é meu. Eu já entendi. E fico feliz que esteja com seus olhos bem abertos. E que não confie cegamente em seu marido novamente. Por que diz isso? Porque se te enganou comigo, pode fazer com outra? Não. Não. Ele jurou que nunca mais ia fazer isso de novo. Tomara que esteja certo. Eu ainda tenho muitas coisas boas para viver e... E não quero que ele tenha nada a ver com a minha vida. Espero que esteja dizendo a verdade. Esperança! Esperança! Olha, eu só passei rápido para deixar a sua encomenda. É que um cliente está me esperando. Tá, muito obrigada. Tchau, tchau. Vai embora. Depois a gente se fala. Eu não quero que meu sobrinho saia com cara de churros, hein? A gente se fala depois. Tá, tá, vai. Tá, tá, vai. A gente se vê depois então. Tchau. Você está grávida? O que mais sabe do relacionamento da Tereza com Maria? O que eu já tinha dito? Que eles iam se casar. E como é que eles estavam? Anda, fala pra mim. Ela parecia estar à força com ele ou parecia feliz? Como é que foi, hein? Ela parecia feliz, parecia o bem. Por isso que eu pensei que a Tereza estava te enganando. Porque você me disse... Sim, 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 sim. Eu sei que você achava que a Tereza era minha namorada. Eu não posso acreditar. Por que ela me enganou? Agora acredita que a Tereza ficou com você por interesse? Não pode ser, Paloma. A Tereza me enganou. Disse que o primeiro homem da vida dela tinha sido o filho da Genovella. Isso não importa, Arturo. Se foi o primeiro ou não. O que tem isso? O importante é que ela te enganou. Que mentiu. Pra fazer você pensar... Que tinha sido de outra forma. Responde! Você vai ter um filho? Sim, mas não é o que a senhora está pensando. De quem é essa criança? Não tenho o que responder isso. Agora mesmo vamos falar com o Ruby pra saber de quem é. Me solta! Me solta, por favor! Me deixe em paz! Nem que seja arrastada, você vai comigo. Não! Eu não tenho que ir a lugar nenhum! Me solta, por favor! Vamos, sim! Na frente do Ruby vai dizer de quem é na frente dele! O que está acontecendo? Me solta, por favor! Senhora, por favor, solte a esperança! Fala tudo o que quiser, mas chega de beber, por favor! Olha, vamos resolver isso tranquilamente! Tá? Não vai atender? A última coisa que eu quero é falar com a Teresa. A Ellen não atende! Teresa, me diz o que está acontecendo. Nada! Não me venha com essa porque eu não sou boba! Nada grave! Você está nervosa demais só pelo Arturo ter ido embora por causa de um assunto de trabalho. Não, não, não é verdade, madrinha. E além disso, é normal eu estar assim. O Arturo estava muito irritado, preocupado com o cliente. Eu não gosto que ele dirija assim. Ainda mais nessa estrada, madrinha. Olha só, eu acho que está acontecendo alguma coisa entre vocês. Por que está falando isso? Primeiro, voltam da lua de mel e dizem que foi por trabalho. Segundo, agora que vieram passar o final de semana juntos, ele vai... Também pela mesma coisa? Não, filha, isso não é normal. Ai, tá, 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 chega, madrinha, por favor. Ai, não me deixa mais nervosa do que eu já estou, tá? Ela é a esposa do Rubem. O que eu não entendo é o que você faz aqui, senhora. Eu vim avisar essa mulher para não tentar nada com meu marido. Eu já vi o que provocou. Calma, meu amor, já passou. Estou aqui para te proteger. Fique calma. Eu não quero que nada de ruim aconteça com nosso filho. Por que a Teresa não me disse que foi namorada do Mariano? Que teve relações com ele? Eu teria entendido. Por que ela não contou? Porque ela queria se fazer de ingênua com você. Não, 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 não. Se fosse isso, seria a mesma coisa com o Paulo, com outro cara, com quem quer que fosse. Eu não esperava que ela fosse ingênua. É lógico que poderia ter tido relações com outro cara. Tente se acalmar, Arturo. Tente se acalmar. Para mim, ela ter tido relações com outro cara não tem importância. Mas esconder as coisas assim, não falar a verdade, e ainda mais uma coisa tão importante. O Mariano não estava louco ao se comportar daquele jeito. Agora está claro. Por isso esse cara quis raptar ela no dia do casamento. Por isso ele estava tão seguro. Ele, justamente o Mariano, que eu odeio tanto. Não só foi o primeiro na vida dela, mas também foi o cara que... Arturo, você se cortou. Nossa, está doendo. O que me dói é perceber como ela é uma traitora. Oh, meu Deus. Por que ela fez isso comigo? Arturo, a sua mão. Deixa eu olhar, deixa... Minha mão não tem importância. O que a Tereza fez, tem... Por quê? Por quê? Por quê? Desgraçada. Então o filho que ela está esperando é seu? Claro. Mas eu pensei que... Isso acontece quando você deduz as coisas sem saber. E você não se importa com o que ela fez no passado? A esperança nunca teve segredos para mim. E eu sei perfeitamente o que aconteceu entre ela e aquele desgraçado. Ei, está falando do meu marido. É o mínimo que ele merece. Mas felizmente, esse cara já ficou para trás na vida da minha esposa. E espero que você pare de incomodá-la. Que sorte que você teve desse homem gostar de você. Não, 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 não. Quem teve a sorte de conhecê-la fui eu. A esperança é uma mulher digna. Valiosa. Que como qualquer pessoa, cometeu um erro. Mas isso não a torna inferior a você ou a qualquer pessoa. Já que está tão interessada na gente. Eu quero que você saiba que a esperança e eu... Vamos nos casar. E não quero que seu marido fique rondando a minha mulher de novo. Eu também não quero isso. Está vendo? Eu disse que não chegaria perto dele de novo. E agora que a senhora já sabe. Eu peço que vá embora daqui. E não volte mais. Jamais voltarei a pisar neste bairro. Se é verdade o que você acabou de dizer... Serei a mulher mais feliz do mundo. Com licença. Esperança. Obrigada. Obrigada por me ajudar por tudo. Obrigada. Agora que você sabe que a Teresa não é como você pensava, o que vai fazer? Eu não sei. Só sei que eu estou profundamente magoado. Como eu gostaria de poder aliviar a sua dor. Por que a Teresa fez isso? Eu a amo. Eu a amo. Eu odeio te ver sofrer. Eu sei que não é fácil. Mas você tem que aceitar que você se iludiu com a Teresa. Eu a amo. Adoro ela. Daria tudo o que tenho por ela. Como pode dizer isso sabendo que ela te enganou? Mas ela também disse que me ama. disse para a Aurora. Por isso eu não entendo a mentira dela. Tá, fica calmo. Vai, você fala com ela depois. Eu devia ter feito isso. Mas na frente daquele cara. Queria ver se eles iam negar depois do que eu escutei. Mas eu estava tão furioso que mataria os dois. Calma, Arturo. Não fica assim. Vai, pensa. Pensa. Se a Teresa não te ama, todas as pessoas te amam de verdade. Arturo. 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 Eu te amo. Eu jamais deixei de te amar. Eu nunca, nunca, nunca... Eu nunca, 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 nunca... O que está acontecendo? Por que eu não estou aproveitando de tudo como eu esperava? Já o Mariano. Mas eu decidi. O Arturo... Me dá posição... Dinheiro... Relacionamentos. E além de tudo, ele me adora. Por nada, nesse mundo, eu posso perdê-lo. Você está mais calma? Sim. Graças a você. Fico feliz em ter ajudado. Na verdade, Hernan. Eu não mereço as coisas bonitas que você disse de mim. Tudo que eu disse é verdade, Esperança. E também o fato de que nada... Me daria mais felicidade do que... Fazer parte da sua vida. E do seu filho. Como assim? Eu sei que este não é o momento para falar sobre isso. Mas é verdade, Esperança. Hernan. O que aconteceu? Por que está com essa cara? Por favor, me diga o que você tem. Ai, como está frio esta manhã. Eu não tive nenhuma notícia do Arturo. Não consegui falar com ele. Na verdade, eu prefiro ir embora. Tá, minha filha, mas o Arturo levou o carro. Seria muito incômodo se a gente fosse antes? Não, não é incômodo. Eu levo vocês. Muito obrigada. Eu vou arrumar minhas coisas. Obrigada. Eu também. Não se preocupe, meu amor. Vai ficar tudo bem. Obrigada, madrinha. Já venho. Bom dia. Bom dia. Que pena que você não foi com a gente na boate. Nem imagina como foi bom. O Mariano e eu dançamos a noite toda. Eu fiquei porque eu quis. Porque você quis ou porque o seu marido te deixou aqui sozinha? Ontem você tinha razão em se chatear. O mundo não gira em torno da Tereza. Ai, por favor, não começa. É que eu não quero que aconteça o mesmo quando você se irritou comigo. Eu fiquei muito mal porque... Eu pensei que estava perdendo a sua amizade. É óbvio que isso não vai acontecer. Por mais que você faça, eu continuo ao seu lado. Mas eu estou ficando cansada, Mariano. E se eu estou assim, imagina como a Aida vai ficar quando ela perceber... Que você nunca vai deixar de amar a Tereza. Aurora, o que é que você tem? Por que você está tão zangada? Nem a Aida ficou assim. Bom, isso é problema dela. E na verdade, eu estou cansada que você seja tão cego, Mariano. A Tereza não é a única mulher no mundo. O que você está esperando? Que um dia aconteça alguma coisa de verdade e você se lamente para sempre? Você é um idiota, Mariano. Filha, o que aconteceu, meu amor? Acontece que eu sou uma idiota, papai. O que diz isso, filha? Porque é a verdade. Por mais que eu tente me apaixonar pelo... Martim, eu não consigo. Ontem, quando eu vi o Mariano com a Aida, eu percebi que nada mudou. Ainda sinto mesmo por ele, pai. Eu não consigo esquecer, papai. Eu não consigo. E o pior é que mesmo que o Mariano saia com a Aida, ou com quem quer que seja, jamais vai deixar de pensar na Tereza. Me desculpa, papai. Eu vou ficar bem. Não, não acho. Temos que falar mais sobre isso. Sim, mas não agora. Por favor, não. Ai, Aurora. Eu estava te procurando. O seu pai já falou para você que a minha madrinha e eu vamos voltar com ele para casa agora? Ando, Esperança. Fala o que você sabe da Joaninha. Já disse que nada. Não acredito nisso. Ela veio agora há pouco e não falou nada? O que você tem? Está triste? Não, não é nada. Pois esse nada está te deixando muito pálida e muito triste. E eu estou como você. Fraco, com olheira, cansado e sem sonhos. Mas olha, prepara o cafezinho enquanto eu pego o pão. Não dizem que de barriga cheia tudo é mais fácil? E se você e eu ficarmos mais um pouquinho? E para quê? Bom, a gente pode ajudar os funcionários a limparem a casa, a limparem a piscina. Martin. É sério. Me daria muito prazer estar perto de você. O seu corpo e minha alma um pouquinho mais perto. A minha alma perto do seu corpo. É o meu pai. Eu tenho que atender. Alô? Eu vim logo o que pôde. Obrigada, amiga. Eu estava muito nervosa e precisava falar com você. Sim, o Rubem deixou várias mensagens. Eu estava muito preocupado com você. O que aconteceu? É que eu saí e não disse pra onde fui. Mas por quê? Eu pensei que estava tudo bem entre vocês. Onde você estava? Eu percebi que não ia ficar tranquila com o Rubem enquanto não falasse com aquela mulher. E então fui falar com ela. Você foi ver a tal esperança? Sim. Pra dizer que o Rubem e eu decidimos ficar juntos. E que ela nem chegasse perto dele. Aí o que ela disse? Insiste que o que havia entre o Rubem e ela terminou faz tempo. Mas... O quê? Eu não disse nem pro Rubem. O quê? Aquela mulher está grávida. Não! E às vezes você percebe que... cometeu erros muito grandes. E que quando aparece alguém... alguém que vale a pena... já é tarde demais. Então é por isso que está tão triste? Porque apareceu alguém que vale a pena? Sim, mas... eu acho que eu não vou me apaixonar de novo. Ai! Como é difícil quando a gente ama alguém... e não sai do nosso coração. Godberto, por que você não fala com a Dona Joana? Anda, faz a última tentativa. E você acha que vale a pena? Mas ela já me colocou os chifres com aquele doutorzinho de bigode. Olha, o que eu acho é que... já que você a ama mais do que a sua namorada... e não tem nenhum compromisso com a Griselda... Não, não, não. Cruz credo, cruz credo. Que sai o diabo e venha Jesus. Eu não vou me comprometer com a Griselda. Obrigado mais uma vez, Joana. Que bom que você se animou para ir comigo em Cornavaca. Imagina. Foi um prazer e muito obrigada por tudo. Então nós poderemos voltar, não é? Claro. Eu te ligo mais tarde. Tchau. Tchau. E como foi, Dona Joana? É, anda, anda, fala. Queremos saber como foi, fala. O que é que você faz na minha casa? Ah, que a Esperança me convidou. Não foi a Esperança. Bom, se veio como amigo da Esperança, pode entrar e sentar. Assim eu posso contar como é linda a casa que o Héctor tem em Cornavaca. Sabe, é uma casa assim, grandona, enorme. Ah. E tem uma piscina e tudo mais. Não, e o melhor de tudo foram as atenções. E o quê? Então o doutorzinho tem muitos empregados? Não, não estou falando dos empregados, mas... Estou falando das atenções que o Héctor teve comigo. Sabe? Ah, eu te avisei que eu ia dormir lá, não é? Tá bom, chega. Mesmo que esteja na sua casa, não tem por que ficar falando das suas intimidades na minha frente. Eu vou procurar minha Griseldinha. Com licença. Anda, pode ir. Ah, dona Joana. Por que faz isso com o Coutiberto se gostar dele? Sei o que estou fazendo. E quanto mais longe de mim... melhor. Como voltaram cedo? Como foi em Cuernavaca? Bem, bem. Cadê o Arturo? Como? Não veio com você? O Fernando me disse que vocês iam dormir lá. O Arturo não dormiu aqui? Não. Então onde ele dormiu? Bom dia, Arturo. Obrigada pela noite mais maravilhosa da minha vida. Isso não podia ter acontecido. Mas aconteceu. Nós dois queríamos o Arturo. Foi inesquecível. Não foi nada disso. Foi errado, isso sim. Por quê? Não é justo com você e muito menos com a Teresa. Por favor. Você chegou aqui dizendo que a Teresa te enganou. Mesmo assim. Você sabe que eu gosto de fazer as coisas direito. E me sinto muito mal por ter traído a minha esposa. O que você deve se perguntar é se você pode trair alguém que já te traiu primeiro. O Arturo também não está no escritório. Ah, mas se teve algum problema com o Sainz, ele deve estar tentando solucionar. O Arturo não gosta de perder nenhum caso. Mas ele não atende o telefone e não veio dormir. Ai, meu Deus. Tomara que não tenha acontecido nenhum acidente na estrada. Não, 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 Luísa. Isso não pode ser. Não. Ai, virgem, por favor. Que o Arturo esteja bem. Ai, você não sabe como eu dormi mal. Eu não consegui fechar os olhos a noite toda. Só pensando em como ele saiu alterado. Ai, Luísa. Se acontecer alguma coisa de ruim com seu irmão, eu morro. Você sabe o quanto eu o amo. Ele é o homem da minha vida, Luísa. Calma, Teresa. Calma. Não me interprete mal, Arturo. Eu não vou te pressionar. Você mesmo vai perceber se vale a pena continuar com a Teresa ou não. Mas para mim é óbvio que ela não te faz feliz. Calma, por favor, a Teresa é minha esposa e eu a amo. Não quero que você tenha esperanças. Arturo. Arturo, eu te amo. Eu te amo de verdade. E eu não estou pedindo nada em troca. Eu estarei aqui para sempre. Porque para mim está na cara que você se precipitou casando. E se enganou. Por que você não toma um banho, hein? Se pensar bem, já está tarde. Não importa mais. Não, obrigado. Obrigado, obrigado, mas não. E por favor, me perdoe. Por mim, não se preocupe. Ninguém vai saber o que aconteceu entre nós. A última coisa que eu gostaria era de magoar você. Tem certeza de que a Esperança tem outro homem na vida? Sim, ele mesmo me disse. Eles vão se casar e a criança é filho dele. O que está pensando? Fico feliz que essa mulher saia da sua vida e que tenha encontrado alguém. Ai, eu juro que ainda não acredito nisso. Mas se assim for, para mim, para mim é um sinal de que as coisas entre mim e o Rubem vão ficar bem. Parabéns, minha amiga. Nada me dá mais felicidade do que o Rubem e você estarem bem. Eu já vou. E me perdoe, eu nunca deveria ter vindo aqui. Precisava falar com alguém? Quem melhor do que eu, que te amo de verdade? Paloma. Eu já disse e repito, eu sempre estarei aqui para você. Arthur, o que aconteceu entre a gente é... Não, não, não. Não. Ter tido relações com você foi errado em qualquer circunstância. Arthur, quando as coisas são feitas com amor ou carinho, quando existe algo forte por trás disso, algo que vem de tanto tempo, tudo é válido. Talvez, mas não é o que eu quero para mim e nem para você. Você me conhece bem e sabe que eu não sou assim. Eu sei. E essa é uma das razões pelas quais eu te amo. Por isso eu sinto que isso não é uma coisa para uma noite só. Não, 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 Paloma, não se engane. Isso não vai acontecer de novo. Arthur, Arthur. Arthur, espera. Pode até falar de você, sobre o que você sente, mas não se decidir por mim. Eu te amo e estou no meu direito de escolher o que eu quero e decidir se quero te ter só quando você precisa de mim ou não te ter nunca. Muito obrigada, senhora. Para eu ligar de novo daqui a uma hora. Até agora ela não tem notícias de um carro como o do Arthur ou de algum acidente. Tomara que o Fernando volte logo. Eu já deixei um recado no celular. Tomara que ele saiba de alguma coisa. Ou então que ajude a gente a procurar. É, mas que angústia. Eu vou olhar de novo todas as agendas. Em algum lugar o Arthur deve ter anotado o telefone do Sainz. Em algum lugar deve estar. Está vendo? É melhor você vir para que eu não corra risco. Mas eu não gosto de andar carregando isso daí. Mas o seu lucro tem aumentado muito em pouco tempo, não é? Bem, isso é. Então vamos. Vamos preparar esses sanduíches que os nossos clientes precisam tanto. Eu estava pensando que o Johnny deveria saber o que leva em cada entrega. Para que não haja problema. Eu não quero contar até ter certeza de que ele não vai amarelar. Mas como ele está tão apaixonado, essa hora logo logo vai chegar porque ele precisa de grana. Ainda mais ele. Tá, tá, tá. Eu já sei que ela é riquinha. Mas quando você vai falar com o Johnny? Não se preocupe. Vamos esperar só um pouquinho mais. Tá bom. Por mais que eu procure e procure quartos por aqui, até parece que eu estou com mal olhado. Eu não consigo achar lugar nenhum para morar. Mas se você falar com o dono das casas, afinal ele te conhece bem. E para quê? Como para quê, Johnny? Para ele deixar você na portaria. Estamos sem porteiros. É, eu já disse, mas ele não quer. Então insiste. Numa dessas até dá um trabalho para você não perturbar mais. Quer saber? Você tem toda a razão. Agora mesmo eu vou ver se ele está em casa. Enquanto isso, você vai namorar com a Griselda, tá? Ai. Como eu posso falar, Johnny? O quê? Eu me divirto com ela. Então? Mas não é como a minha Joaninha. Ah, porque temos gostos diferentes, a Griseldinha e eu. Eu falo branco, ela diz preto. Eu falo em cima, ela diz embaixo. Eu gosto de futebol, ela gosta de vôlei. É difícil, sabe? Ei, 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 ei. Calma, cara. Além do mais, você não vai me deixar agora, né? Quando eu mais preciso de você. Ai. Quer saber? Você não acha que a Dona Joana fica com ciúme te vendo com outra? Então aproveita e continua com isso, Coutiberto. Na verdade, eu acho que não vai funcionar. Para com isso. Quem vai acabar tudo furado sou eu. Mas pelo guarda-chuva da Griseldinha, quando ela souber de tudo isso. Eu não acredito nisso. Você não prometeu amor eterno para ela, não é? Então? Vocês saem, se divertem. A coisa chega até onde tiver que chegar. Né? Afinal, a Dona Joana já está com o doutor. Você tem que procurar consolo em outro lugar, Coutiberto. Ai, nem me lembre disso, Johnny. Mas que legal. Como você é romântica, Griselda. Viu? E você não acreditava em mim. Mas como você pensou nisso tudo? Ah, eu vi num desses filmes de amor. E aí eu pensei, eu também vou escrever um assim, pouco a pouco. Nem tão pouco assim, né? Já foram oito páginas, só descrevendo o seu homem ideal. É que eu não me meto com qualquer um. Griselda! Griselda! Estou com fome. A comida do seu avô. Desculpa, Gris. Mas como você é tão romântica, você vai entender que é por uma boa pausa. É melhor você falar com o Ruben. Aproveita e pergunta se ele sabe de alguma coisa. Mas não dá detalhes para não assustar. Eu vou ligar de novo para o escritório. Ai, Teresa, você está muito nervosa. Eu vou pedir para a Reina preparar o chá. Sou Teresa Chaves, quem está falando? Ai, meu amor. Teresa? Voltou cedo de cuir na vaca. Você acha que eu iria ficar lá sem saber nada de você? Eu estava morrendo de preocupação. E você? Onde você estava e com o quê? Viu só? Eu disse que estávamos indo muito bem. Você fica comigo e vamos esquecer todas as nossas dores. É sério. E não se esforce para disfarçar que não te incomodou ter ficado com o Arturo e a Teresa. Me desculpa. Não, 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 não. Não peça desculpas. É melhor saber as coisas e pronto. Você é incrível, Aida. Eu vou te contar uma coisa. Quando o Paulo e a Teresa terminaram, ele não conseguia esquecê-la. Mas eu amava ele e comecei a me entrosar com ele e consegui que pouco a pouco as lembranças fossem o que ele tinha vivido comigo e não com ela. Eu sei que o Paulo me amava. Com certeza, até iam se casar. Sim. Alguns dias antes do casamento, ele me disse que me amava de verdade e que estava feliz de se casar comigo. O meu bebê me amou de verdade. E eu não pude...